Oi, meus amores! Então, vamos para as correções dos exercícios que a tia Jack passou ontem, da página 62 até a página 64. O primeiro exercício mostrava uma etiqueta de preços, com código de barra, que foi passado lá no supermercado. Lá tinha algumas informações, as quais eram assim. O peso, de quanto pesou o pão? 445 gramas. Qual é o preço do quilo do pão? Um quilo de pão custa R$ 12,40, mas ele não comprou um quilo, ele comprou 445 gramas, então ele pagou R$ 5,50 e tem também lá a data de validade. A primeira pergunta pedia para vocês escreverem qual é o preço de um quilo de pão. Não é o pão que ele levou, não é a quantidade que ele levou, é quanto custa um quilo. Então, vocês devem escrever lá. Quanto que custou o quilo de pão? R$ 12,40. Esse é o preço do quilo do pão. A segunda pergunta era para vocês representarem naquele quadro quanto ele pagou pelo pão. O quadro está separado em reais e centavos. Quanto ele pagou? R$ 5,50. É assim que vocês precisam representar. A letra C pergunta se... Mostra quantas notas ele tem. São... Três notas de R$ 2,00, totalizando R$ 6,00. E perguntam se esse dinheiro é suficiente para ele pagar o pão. Se ele pagou R$ 5,50 e ele tem R$ 6,00, sim, o dinheiro é suficiente. E sobrou quanto desse dinheiro? Quanto ele vai receber de troco? Então, sim, é suficiente. E ele receberá R$ 0,50 de troco. Dá para representar assim ao 0,50... Então, esse é o exercício número 1 da página 62. Vamos agora para o exercício número 2. Ela tirou algumas moedas de R$ 0,05 e organizou elas dessa forma aqui. Vocês precisam dizer quantas fileiras de moedas ela fez e quantas moedas há em cada fileira. Vamos contar aqui com a tia. Ela fez uma, duas, três, quatro filas de moedas. E quantas moedas ela colocou em cada fileira? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito moedas em cada fileira. Quantas moedas são no total? Observaram que essa imagem aqui é como se nós fôssemos calcular a área de uma figura? O que nós precisamos fazer? Basta nós multiplicarmos. Quais valores nós temos para multiplicar lá na letra B? Quatro vezes oito. Quantas moedas ela tem no total? Trinta e duas moedas. Quantos centavos ela tem? Se ela tem trinta e duas moedas de cinco centavos, como que eu descubro quantos centavos ela tem? Eu preciso multiplicar trinta e dois vezes cinco para descobrir quantos centavos ela tem. Cinco vezes dois é dez. Cinco vezes três é quinze. Se com mais um é dez e seis, ela tem cento e sessenta centavos. Essa é a resposta. E vocês devem preencher lá do ladinho onde tem uma bolinha, quanto ela tem em reais e em centavos? Ela tem cento e sessenta centavos. Eu sei que um real tem cem centavos. Então, Natália tem um real e sessenta centavos. Devem preencher lá a tabelinha. Sendo sessenta centavos é igual a um real e sessenta centavos. A letra D. Natália tem também uma moeda de vinte e cinco centavos. Uma moeda de um real, estamos colocando aqui. Ela tem uma moeda de vinte e cinco, um real e uma de dois reais. Quanto dinheiro Natália tem no total? Para isso, vocês devem registrar os reais e os centavos nessa tabela que tem ali na letra D. Lembrando que os centavos é o que eu tenho depois da vírgula. É a minha parte decimal. Então, sempre tem uma vírgula e um zero antes para representar os centavos. Eles são representados assim. C é zero vírgula vinte e cinco, zero vírgula cinquenta, zero setenta e cinco, zero e noventa e nove. Assim que são representados os centavos. Vamos calcular então ali naquela tabela quanto que Natália tem no total? Ela já tinha um e sessenta. Um é a minha parte inteira, sessenta é a minha parte decimal, os meus centavos. Ela tem também zero vírgula vinte e cinco centavos. Tem um real e tem dois reais. Vamos somar tudo para ver quantos reais ela tem no total? Cinco com zero e zero e zero é cinco. Seis mais dois é oito. Lembra que a gente explicou que terminei de somar a minha parte, os meus centavos. Eu já desço a minha vírgula aqui para não dar errado. Dois com um, três com mais um, quatro. Então, quantos reais Natália tem no total? Ela tem quatro reais e oitenta e cinco centavos. Então, agora vamos para o exercício três, na página sessenta e quatro. Diz assim. Gabriel quer comprar um DVD que custa dezenove reais e setenta centavos. Mas ele está sem dinheiro. Aí ele pensa com ele ali. Se Marcela pagar os doze reais que me deve, posso pedir o restante emprestado para minha mãe. Quanto Gabriel precisará pedir para a mãe se Marcela pagar a dívida? Então, se custa dezenove reais e setenta centavos. Se a Marcela pagar os doze reais que deve para ele, quanto que ele vai precisar pedir emprestado para a mãe dele? Vamos calcular. Zero menos zero, zero. Sete menos zero, sete. Nove menos dois, sete. Um menos um é zero. Então, quantos reais ele precisará pedir emprestado para a sua mãe? Gabriel precisará pedir emprestado sete reais e setenta centavos. Então, agora vamos corrigir o exercício número quatro. Diz assim. Beto foi com o pai até uma loja de produtos esportivos para comprar uma bola que custa cento e quarenta e um reais. Conversando com o pai dele, ele disse que já faz cinco meses que ele economiza a metade do que ele recebe de mesada. Então, o pai dele disse que iria pagar o restante que faltava para ele comprar a bicicleta, para ele comprar a bola. Beto recebe quarenta e dois reais de mesada. Quantos reais ele conseguiu economizar nesses cinco meses? Então, vamos para as nossas informações. A mesada do Beto é de quarenta e dois reais. Todo mês ele economiza a metade disso. O que é a metade? A metade é dois. Quando eu divido algo no meio, eu tenho duas partes. Então, a metade é dois. Então, para eu descobrir quanto ele está guardando por mês, eu preciso dividir quarenta e dois por dois. Então, fazem lá a divisão. Quatro dividido por dois. Dois. Duas vezes dois é quatro e sobra zero. Vou baixar o número dois. Dois dividido por dois é um. Um vezes dois é dois e sobra zero. Já terminei a minha conta? Não! Porque eu quero saber quantos reais ele conseguiu economizar em cinco meses. Então, cada mês ele economizou vinte e um reais. Como que eu descubro quantos reais ele economizou no total? Eu devo fazer vinte e um vezes cinco, porque são cinco meses. Cinco vezes um é cinco. Cinco vezes dois é dez. Então, quantos reais ele conseguiu economizar em cinco meses? Cinco vezes ele conseguiu economizar cento e cinco reais. Quantos reais? Agora nós vamos lá. Essa aqui é a letra A. Agora nós vamos lá na letra B. Quantos reais o pai de Beto irá contribuir para comprar a bola? Se a bola custa cento e quarenta e um, ele tem cento e cinco. Como que eu descubro quantos reais faltam para completar o valor da bola? Quanto que o pai do Beto terá que dar para ele? Eu tenho que chegar. Eu tenho que subtrair. Cento e cinco de cento e quarenta e um. Então, vamos fazer a subtração. Zero para zero, zero. Zero para zero, zero. Um para tirar cinco, não consigo. Vou emprestar. Fiquei com onze. Cinco para chegar em onze é seis. Zero para chegar em três é três e um para um é nada. Então, quantos reais o pai do Beto terá que emprestar para ele, contribuir com ele? Ele terá que contribuir com trinta e seis reais. Agora vamos para a letra C. Na hora de pagar, eles ganharam um desconto de dezessete reais. O pai de Beto deu ao caixa o valor prometido. Quantos reais o Beto teve que pagar? Então, prestar bastante atenção nessa pergunta. Por quê? Porque nós vamos subtrair dezessete reais do valor que o Beto tinha que pagar. Porque o pai dele prometeu que daria o restante. Então, o pai dele deu os trinta e seis. Então, nós temos que fazer cento e cinco menos dezessete. E não cento e quarenta e um menos dezessete. Então, vamos lá. Cento e cinco menos dezessete. Para saber quantos reais o Beto pagou. Zero para zero é zero. Zero para zero é zero. Dê sua vírgula. Cinco não dá para tirar sete. Vou emprestar. Esse um ficou valendo zero. Quem emprestou para esse, ele ficou valendo nove. Quem emprestou para esse, ele ficou valendo quinze. Sete para chegar em quinze é oito. Um para chegar em nove também é oito. Então, quantos reais o Beto teve que pagar? O Beto teve que pagar oitenta e oito reais. E assim, chegamos ao fim da nossa apostila de matemática. Espero que vocês corrijam os exercícios e caprichem na hora de realizar as atividades que a tia está mandando, tá bom? Grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.